Olha, desculpem lá, eu só queria dar os meus sentimentos, estou muito triste. Era um homem da tua amiga. Olha, isto, às vezes, às vezes não se compreende os desígnios de Deus. Não. Hoje vai ficar tudo bem, olha. Se precisarem de alguma coisa... Obrigada. Já recebi a transferência, mas o resto do dinheiro eu quero receber em notas, está bem? Para não deixar rastro, como é evidente. Depois do final, vou falar com o Afonso, com a Lucas e não está certa com a morte do Sr. Carlos. O velho, esse deve estar às voltas no caixão. Vai tudo correr muito, companhia-nos.